e posicione a digital do leitor observando-se a presença, se foi computado. A presença nos termos do parágrafo, o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade desta reunião, se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir o voto da oposição desta comissão. Então, passa a primeira fase do dia, que cumpre a discussão e a votação de parecer sobre a proposição e sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei número 918, 2015, primeiro turno, dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar e da outras providências. O autor, deputado André Quintão, o relator Roberto Andrade, que não está presente, eu passo para o Tiago Luiz. Então, eu vou cantar a presidência para a minha pessoa. E vou emitir o parecer de autoria do deputado André Quintão, resultante do desequivamento do projeto de lei número 53, 74, 2014. Do mesmo autor, o projeto de lei em epícife visa dispor sobre o cooperativismo da agricultura familiar e da outras providências. Esta proposição foi originalmente distribuída às comissões de condições de justiça, de indústria, turismo, comércio, cooperativismo. Posteriormente, há requerimento do deputado Antônio Carzal, e foi também o projeto distribuído à comissão de água pecuária e água indústria. Em sua análise preliminar, a comissão de condições de justiça concluiu pela juridicidade, comissão de unidade e legalidade da matéria, na forma substitutiva número 1, que apresentou. Devolvo, então, a relatoria ao deputado Roberto Andrade, nosso chefe. De autoria, deputado André, então, resultante do... Desarquivamento do projeto de lei 5.374, de 2014, do mesmo autor, o projeto de lei em epícife visa dispor sobre o cooperativismo na agricultura familiar. Por guardar semelhança com a matéria em estudo, ela foi anexada no sistema do artigo 173, parágrafo de segundo regimento, o projeto de lei 4.645, de 2017, deputado Antônio Carlos Arantes. Por fim, apontando sua anexada matéria, o projeto de lei 4.645, de 2017, deputado Antônio Carlos Arantes, que visa incluir indicações por parte da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, faenga de um vogal e seu suplente. Para Juschen, argumento, deputado, que apesar da importância do setor agropecuário para a economia do Estado, não estaria representado adequadamente na Junta da Comissão. Considerado que a FAENG engloba produtores rurais de todos os portos, inclusive pequenos, acreditamos que a modificação proposta do projeto de lei 4.645, de 2017, é coerente com disposições das proposições em tela. Nesse contexto, em forma de aprofundar a representatividade do setor produtivo, achamos pertinente conceder também a FAENG como representando os trabalhadores na agricultura à mesma disposição. Assim, na forma de submeter o entendimento representado nessa fundamentação, apresentamos o substitutivo no Perú, número 2, na parte conclusiva desse projeto. Apresentados são pela aprovação do projeto de lei 918, 2015, primeiro turno, na forma substitutiva número 2. Em votação. Em discussão. Em votação. Os deputados têm a própria maneira de como estão. Aprovado. Para a segunda fase da hora do dia, compreende a discussão, votação, proposições que dispensam a apreciação do plenário. O requerimento número 11 de 1921, 2018, é que é que seja formulado, voto com a interlação contra operativos de crédito, servidores, militares, polícias civis, secretaria de educação do Estado de Minas Gerais, se cobre, copeguem, pela comemoração dos seus 20 anos. Em discussão. Em votação. Os deputados têm a própria maneira de como estão. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, desconvoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, na seriedade, dia 11, terça-feira, às 10h15, com a finalidade de apreciar o PL 918, 2015, desconvoca, a reunião extraordinária de hoje, às 18h10, determina a levatura da ata incêndio.